Lote número 2 em leilão Jeep Compass 2021 Diesel, está na tela, mais 109 mil, 109 eu tenho oferta, a oferta online por enquanto, 109 eu tenho, 110 mil reais eu tenho, a oferta online, 110 mil reais eu tenho oferta, a oferta online por enquanto, não mais, 110 eu tenho, Lote número 2 na tela Jeep Compass Levit 2021 Diesel, 110 mil reais eu tenho, a oferta online, e se não mais é condicional, uma, 110 mil reais eu tenho oferta online, 111 eu tenho oferta online, 111 mil reais, 112 e 13 eu tenho, 113 mil, 14 eu tenho, a oferta online, 114 mil reais eu tenho online, E se não mais é condicionar, 115 mil, a oferta online, 115 eu tenho oferta online, é condicional, uma, 116 eu tenho oferta, a oferta online por enquanto, e se não mais é condicional, Dole 2 e 116 mil reais, a oferta online, e se não mais, é condicional online. Lote 69, Kia, Mojave, EX 3.0, VGT, 2009, 10, Diesel, em leilão, Diesel, é isso aí, é uma casa, meu amigo, 25 mil e 500 reais eu tenho, a oferta online, e quem não mais? 25 mil e 500 eu tenho online, 25 mil e 500, a oferta online, e quem não mais? 25 mil e 500 online, esse é o banquinho da sogra do cunhado mais confortável que tem na categoria, é muito espaçosa dentro, hein? 25 mil e 500 reais eu tenho na Mojave blindada, 25 mil e 500 online, alô, Antônio, vem com o manual, tá na tela? É o Lote 69, Mojave, 2009, 10, Diesel, 25 mil e 500 online eu tenho, e se não mais, eu tô pegando condicional, Dole 1, 25 mil e 500, a oferta online, 25 mil e 500 online, é condicional, Dole 2, Diesel, e 25 mil e 500 reais, a oferta online, se não mais, 25 mil e 500 online, tempo, é condicional online. Lote 79, é um Volvo XC60 2.0 T5 1212 em leilão, em leilão, em leilão, eu tenho 36 mil online, quem não mais? 36 mil e 500, a oferta online, por enquanto, 36 mil e 500 online eu tenho no Volvo, é um XC60 2.0 T5 1212 em leilão, blindado, 36 mil e 500 reais eu tenho online, quem não mais? 36 mil e 500, 37 mil, 37 mil online, é condicional, 37 mil e 500 eu tenho na senhora, 37 mil e 500 eu tenho na plateia, 37 mil e 500 é condicional, 1, 37 mil e 500 eu tenho na plateia, e se não mais, é condicional, Dole 2, e 37 mil e 8, 38 é online, 38 mil online, é condicional, Dole 1, 38 mil reais, a oferta online, 38 mil online, é condicional, Dole 2, não mais, e 38 mil e 500 também online, 38 mil e 500 online, Dole 1, 38 mil e 500, a oferta online, 38 e 500 online, eu tô pegando condicional Doni duas, 39 mil 39 mil plateia condicional Uma, 39 mil reais eu tenho a plateia E se não mais é condicional Doni duas e 39 mil Comigo, plateia oferta, se não mais 39 mil, tempo, aguardando É condicional da senhora, 39 mil reais Do lote 175 Ao 249 Voltamos com os veículos sinistrados de pequena e média monta Da Tóquio Marini, é Tóquio vendendo Lote 175 BMW R 1250 GS 2121 Em leilão sinistro Pequena monta 45 mil reais eu tenho a oferta online 45 online e ainda mais Em Budas Artes mandando oferta 45 online eu tenho, é o lote 175 Na tela e 500, 46 BMW R 1250 GS 2121 46 e 500 online 46 e 500 online eu tenho mesmo A oferta online é pequena monta e vou vender 47 mil online eu tenho E vou vender Doli uma 47 oferta online 47 eu tenho e vou vender Doni duas e 47 mil e 500 Doli uma 47 e 500 é de Imbu 47 e 500 eu tenho e vou vender Doli oito Doli uma A varé mandando oferta 48 online eu tenho e vou vender Doli duas e 48 mil A oferta e 500 e 500 e 500 e 500 eu tenho e vou vender Doli duas e 49 mil Doli uma Campinas mandando oferta 49 online eu tenho e vou vender Doli duas é pequena monta e 49 mil A oferta online se ninguém é mais 49 mil Vendido Vendido Online BMW F 750 GS 2020 E leilão Na tela Sinistro de pequena monta Recuperada de roubo e furto Sem chaves Chassi e motores estão remarcados É pequena monta Eu tenho oferta online Vinte e cinco mil reais A oferta online E quem dá mais Vinte e cinco mil reais Eu tenho online Vinte e cinco mil Online eu tenho vinte e cinco É de Mauá Vinte e cinco mil reais Eu tenho online Briga do vinte e cinco Doli uma É o lote número duzentos Na tela F750 GS 2020 Em leilão Vinte e cinco mil reais Online eu tenho E se não mais É condicional Doli uma Vinte e cinco mil reais A oferta online Vinte e cinco e 500 Eu tenho É lance cavaleiro? É lance? Não? Quase que você comprou Uma F250 BMW A mão levantada Ó, mas é uma bela moto Para pra pensar Levantou a mão É lance Ó lá A moto de quarenta e sete mil Comprar por vinte e cinco e meia É barato Pô, para Vinte e cinco online Vinte e cinco eu tenho online Vinte e cinco online É de Mauá Vinte e cinco eu tô pegando Condicional Uma pequena monta Vinte e cinco mil reais Online eu tô pegando Condicional Doli Duas É o lote duzentos Ninguém vai Certeza que você não quer Comprar essa moto Pensa bem E vinte e cinco mil A oferta online Se não mais Vinte e cinco mil Online É condicional Vinte e cinco mil reais Aval Vinte e três Vinte e quatro Saldo de enchente Partes elétricas E mecânicas Por conta e risco De quem comprar Sessenta e sete mil reais Eu tenho A oferta online E se não mais É condicional Doli Duas E sessenta e sete mil reais A oferta Online E se não mais Sessenta e sete mil Tempo E oito Sessenta e oito mil reais Eu tenho A oferta online Sessenta e oito Eu tenho a oferta A oferta online E se não mais É condicional Uma Sessenta e nove mil reais eu tenho, a oferta é online 69 eu tenho a oferta online, e se não mais é contional, uma 69 mil reais eu tenho a oferta é online, e se não mais é contional 12 e 2 e 69 mil reais a oferta online, 70 mil 70 mil reais a oferta online, e se não mais é contional, uma 70 mil reais eu tenho a oferta é online, e se não mais é condicional. Dole duas e setenta mil. Um setenta e um eu tenho. A oferta online é condicional. Uma. Setenta e um mil reais eu tenho. A oferta online e se não mais é condicional. Dole duas e setenta e um mil reais a oferta. Um line e se não mais. Setenta e um mil é condicional online. Não quer o condicional. Pode descartar. Pode voltar. Rápido. Acelera. Acelera. Setenta mil reais é condicional. Uma. Setenta mil reais eu tenho oferta online e se não mais é condicional. Dole duas e setenta mil reais a oferta online e se não mais. Setenta mil reais. Tempo. É condicional online.